Música 52, 49 40 Irmãos Falei o que eu vou pregar hoje Sabe como chama essa pregação Treze versículos Fala assim, treze versículos É, sobre treze versículos Eu vou falar Chama treze versículos de Isaías Para vocês entendam Deixa eu só explicar uma coisa para vocês Isaías Quantos Quantos livros Tem o Velho Testamento Quantos livros Tem o Velho Testamento 39 Escrito em Hebraico E o Novo Testamento foi escrito em Grego Que era o inglês da época Se você pegar Isaías Ele é o Novo e o Velho Testamento Pode ver Quando você lê até o 39 É o Velho Testamento A partir do 40 Já começa a falar do Messias Porque quantos livros tem o Novo? 27 A partir do 40 Acaba em 66 Isaías Da 27 Então ele é o Velho e o Novo Testamento E eu vou ler a partir Da proclamação da vinda do Messias E tudo o que ele era E o que ele ia fazer Eu quero ler esses versículos Depois do acampamento Que você leve para casa E fique com eles Esse é um versículo salteado Eu não vou manter Eu não posso pregar muito assim Para muitos versículos Não Mas eu tenho que ler alguns aqui para vocês Como é que chama essa pregação? 13 13 versículos Cada versículo que posso falar com você Tá bom? Olha lá 40 de Isaías 9 Tu anunciador de boas novas A Sião Sobe tu ao Monte Alvo Não é baixo não Tu anunciador de boas novas A Jerusalém Levanta tua voz fortemente Não Fraquinha Levanta Não temas E dize a cidade de Judá Eis aqui está o vosso Deus Eis que o Senhor Jeová virá como um forte O seu braço dominará Eis que o seu galardão vem com ele E o seu salário diante da sua face Como pastor apacentará o seu rebanho Entre os seus braços Recolherá os cordeirinhos E os levará no seu regaço As que amamentam Ele guiará mansamente Dos treze Eu já li três Primeira parte Desses versículos Eu quero mostrar Como ele é Aleluia Há dois mil anos atrás Surgiu um homem Gritando no deserto Olha Eu sou grande Eu sou poderoso Mas vem um Depois de mim Que é antes de mim Você imagina alguém ouvindo essa pregação Dois mil anos atrás Eu estou falando de um Que vem após mim Mas que é antes de mim É esse aqui E anuncia para a cidade de Judá Eis aqui o vosso Deus Sabe como ele é Ele é o nosso Deus Ele é forte Como diz o 10 O seu braço Dominará E eis que o seu galardão Vem com ele E o seu salário Diante da sua face Mãos a Bíblia diz Que o salário do pecado é O salário do pecado é É coisa ruim Mas Deus também tem um salário Tem um galardão Mas o dom gratuito de Deus é A vida eterna em Cristo Jesus Estou te anunciando uma das coisas mais belas Mais extraordinárias que existem Posso ser o anunciador de boas novas nessa noite Eis aqui o vosso Deus Se você até hoje seguir o outro Está errado Porque não existe Existe só um Deus E ele está aqui Eis aqui o vosso Deus Isaías mesmo profetiza sobre ele E o seu nome será Porque ainda não era conhecido na época de Isaías E o seu nome será Maravilhoso Diga Jesus vocês Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz E ele dominará com seu braço Quem dominará o mundo É Jesus O onze Como pastor Onde tem águas Onde tem águas vivas Eu não sei como são essas ruas Irmãos eu não vejo a hora que chega esse momento Você já sentiu a presença de Deus Você já entrou dentro de Deus Você vive dentro dele Porque dentro nós respiramos Nos movemos e existimos Mas você teve uma experiência com ele Provou se ele é real Foi um ateu no nosso acampamento Ateu não Chamo de à toa Porque a pessoa não prova Não lê a Bíblia Não testa Não é um tubo de ensaio E fala que Deus não existe A Bíblia fala disso O imbecil O tolo Que Deus não existe Só pelas coisas criadas Porque homem É homem Nakaco é Girafa é Qual a geração do cão Cão Qual a geração da vaca Outra vaca Qual a geração do homem Isso Essa é a imagem e semelhança de Deus E esse pastor É que nos guiará Diz a Bíblia sagrada Guiará o seu rebanho Irmãos Nós não estamos sós Você está com medo Eu vou falar daqui a pouco Do que você está esperando Que eu fale Você está com medo E ele Nos braços dele Ele recolherá Os cordeirinhos Somos nós irmãos Quando eu fiz a música Tu das ordem As estrelas Peraí Calma Um precipite Só escute E ao mar Os seus limites Ai meu Deus do céu Eu me sinto tão seguro Aonde? Tem toda razão de ser com esse versículo Nós não estamos sós Nós não estamos desamparados Nós não ficaremos sós Nós não ficaremos desamparados Porque o Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Nada E é os que amamentam ainda Aqueles pequenos Aqueles novos convertidos Que não sabem direito As coisas de Deus ainda Ele vai carregar Mansamente E vai ensiná-los No caminho de Deus Esse É o nosso Deus Que eu anuncio para você Seu nome é Jesus É simples É uma pregação simples Qual o seu poder Hein irmãos? Eu vou ler aqui Qual o seu poder Eu vou ler Mais dois versículos Doze Quem mediu com seu punho As águas E tomou a medida dos céus Aos palmos E recolheu numa medida O pó da terra E pesou os montes E os outeiros em balanças Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Com quem tomou o conselho? Para que lhe desse entendimento E lhe mostrasse as veredas do juízo E lhe ensinasse sabedoria E lhe fizesse notório o caminho da ciência Irmãos Quem mediu com seu punho as águas? Quem mede as águas com seu punho E o manda nelas? Aleluia! Quem fez as distâncias No universo com seus palmos? Distanciando satélites Estrelas Universo Outro universo Dentro de outro universo Essa estrutura Que nós temos De sol, lua, terra Para que não se choquem Para que tenha estação própria Alguém mediu com as mãos? É demais É demais É demais Quem que ensinou Deus a sabedoria? O juízo? Quem que ele Que aula ele tomou? De teologia? Irmãos Nós não precisamos de teologia nenhuma Eu preciso de um contato Com o Espírito de Deus E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E se o Filho de Deus vos libertar Verdadeiramente sereis livres Quem tem um encontro com esse homem Não pode sair igual Quem que ensinou ele? Quem que guiou ele? Que escola ele foi? Que professor que ele teve? Ele é tremendo, irmãos Agora eu vou falar do tamanho dele Se é que eu posso falar Que Deus tem tamanho Deus está em todos os lugares Ele é imóvel Deus é imóvel Ele não se move Ele não chega e fala Ah, eu vou para a China agora Ah, eu vou para o Japão Deixa eu resolver o problema Ele já está lá Amém Se subirmos ao céu Ele ali está Se descermos ao céu Ele ali está Amém Como fugirei da sua face? Nós pensando em altura Em largura, não é? E pensando em Deus A gente fica até doido, não é? Eu já tive Tive hora Tive que parar Não, não quero mais pensar De onde ele veio? Ele não veio Ele é Qual é o teu nome? Disse Moisés Para que eu vá no Egito E fale Ah, o teu nome é É assim Assado Porque todas as nações Tem Tem seus Deus e seus deuses Tem nome Vou chegar lá no Egito A maior nação da época E dizer o quê? Eu sou O que sou Sabe o que Deus quer de você? Que você seja você Que não seja manipulado por ninguém Que seja você Porque ele é o que ele é Eu sou o que sou Irmãos Todas as nações chegando no Egito Entravam lá Eu sou de Baal Sou de Zé Firinho Sou não sei o quê Daqui a pouco chega Moisés Você veio em nome de quem? Ele entra Do eu sou o que sou Aleluia E o eu sou o que sou Está aqui nessa noite Dizendo assim Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Eu sou o pão da vida Quem comer de mim Nunca mais terá fome Quem beber da minha água Jamais tornar a ter sede Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Me verá E o que vive e crê em mim Nunca morrerá Vós me chamais Mestre e Senhor E dizeis bem Porque Eu sou Olha o eu sou aqui Irmão Aleluia Olha o eu sou Que há dois mil anos atrás Tomou a forma humana E fez o que fez Aleluia Vendo quando nós entramos No coração de Deus E vendo Jesus Sofrer naquele filme Não é possível Que Deus amou o mundo E realmente A palavra é De tal maneira De tal maneira Que Deus Seu filho unigênito Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo Que não dá para explicar Ele amou E ponto final Quem crê nele Está vivo Porque não morre E tem a vida eterna Aleluia O eu sou O que sou Está aqui Irmão Aleluia Ele pode resolver Teus problemas Sejam quais forem Mas antes dele resolver O negócio É conhecê-lo Onde ele mora Qual o telefone dele Qual o celular Qual a rua Precisa intimidade Precisa dormir com ele Precisa acordar com ele Precisa trabalhar com ele Nenhum projeto Da sua vida Ele pode ficar fora Nenhum Porque nele eu respiro Eu me movo Existo Aleluia Nele está a vida E a vida é a luz dos homens No princípio Era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era o próprio Deus Todas as coisas Todas as coisas Foram criadas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Nada saiu do acaso Foi ele que criou Veio um homem enviado por Deus Chamado João Batista Não era ele a luz Ali estava a verdadeira luz Que alumia todo homem Que vem ao mundo Estava no mundo O mundo foi feito por ele E o mundo não o conheceu Mas a todos Quanto conheceram Deu-lhes o poder De serem chamados Filhos de Deus A saber os que creem No seu nome Aleluia Tamanho Tamanho O que que é micro Para Deus O que que é micro O que que é macro O que que é micro O que que é macro Vamos ver o que que é micro O que que é macro Versículo 15 Eis que as nações São consideradas por ele Como a gota de um balde E como o pó miúdo Das balanças Eis que lança por aí As ilhas Como uma coisa pequeníssima Mãos As nações Todas O mundo É como Um pingo no balde Vai O que que é micro O que que é macro Essa monstruosidade Que ele é Se faz homem Se faz homem E vem habitar No meio dessa gota Nesse balde Ele é muito simples Jesus é simples O nosso Deus é simples Tem gente que Faz um reboliço Inventa coisa Jesus é simples Ele mostra claro Eu sou o caminho Olha é fácil Eu sou o caminho Gente Pra onde Caminho pra onde Pra onde Ele quer te levar Eu sou o caminho Em qualquer coisa O tabernáculo Não era dividido assim Onde se molava O cordeiro Era o caminho O lugar santo Era a verdade E o lugar santíssimo A vida Ele disse Eu sou o tabernáculo Inteiro Irmão Vamos usufruir De Jesus Aqui pra frente Vamos usufruir Que o negócio Vai ficar bom O mundo vai ficar mal Vou te avisar Dá uma boa notícia Pra vocês E uma má Pro mundo O mundo vai piorar Graças a Deus Economicamente Vai piorar Graças a Deus Vai ter muitas Catástrofes Piores Graças a Deus Mas o povo de Deus Fala proeza Nesse momento Vocês vão ver Com seus olhos Ele vai fazer Diferença Quem é justo E quem é injusto Aqueles que creem nele E aqueles que não creem Está chegando a hora E ele vai mostrar Quem vai prevalecer Nesse mundo Quem vai comandar Como deve ser comandado Aleluia As nações Pra Jesus São como Pingo d'água Num balde Você tá lá dentro Três, seis, sete Agora vou pro oitavo Vinte e dois Ele é O que está assentado Sobre o globo da terra Cujos moradores São pra ele Como gafanhotos Ele é o que estende Os céus Como cortina E os desenrola Como tenda Pra neles habitar Aleluia Aleluia Os portugueses Que saíam Com maus Em 1500 Tinham medo De chegar No horizonte Do mar Quando Emendava o céu Com o mar Ficavam com medo De cair Eles achavam Que a terra Era assim Quadrada A bíblia Já há muito tempo Antes falava Que é É um globo E que sobre esse globo Deus se assenta Presta atenção Ele se assenta Não é negócio De estar assentado Ele governa Tá tudo A estrutura Na mão dele Você não tá jogado Porque o mundo Foi feito Foi jogado no ar Irmão Você pensa Que dá o que Ele fez o mundo E jogou Ele tá em movimento A cada segundo Nós estamos 800 quilômetros Mais longe Toda essa estrutura Pronto Já estamos 800 quilômetros Mais longe Toda essa estrutura Junto Nós estamos Andando pro universo Vai chegar onde E o princípio Disso E o fim disso Que loucura é essa Mas João No apocalipse Vem ele Cai duro Ele chega e fala João Levanta Eu sou o alfa E o homem O princípio E o fim O que é O que era E o que virá O todo poderoso Aleluia Se Jesus não é O que ele dizer É o maior louco Imbecil Que já veio Nessa terra Mas ele é O que dizer Porque pelas experiências No mundo É o homem mais cantado Mais adorado Mais pregado E diferente de todos Que se fosse fazer Uma história De algum capitão De algum religioso Que ia levar A sua religião Ele jamais Poria o seu capitão Na cruz E Jesus foi Jamais seu capitão Apanharia O quanto Jesus Apanhou E foi vilipendiado Mas tudo bem Puseram num sepulcro Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Meu amigo E aí E as consequências Da sua ressurreição Estão aqui Estão todos louvando Esse Jesus vivo Ninguém está lutando Por um morto Aleluia Por um vivo Que força é essa Estranha Que habita na gente Que faz dizer Ele está vivo Se você não estava lá Embora Há provas Evidentes Eu li um livro Jurídicas Provas Muito fortes De pessoas De faculdades Dizendo O sepulcro No domingo Estava vazio Aleluia Se ele está vazio Ele está aqui E se ele está aqui Algo vai acontecer Uh Aleluia Ele se assenta Sobre o globo terrestre Se ele se assenta Sobre o globo terrestre Ele manda Nesse globo Tissu não Tissu não Sabia que seis mil Esperavam falar Não é verdade? Assusta Japoneses Japoneses São preparados Para terremotos Mas tsunami Não segura não Quando ele fala Mar Avança Mas um pouquinho Só Irmãos Deus é justo Deus é justiça Com Deus não se brinca Com Deus não se zomba Não pode Ou pode Poder pode Não deveria Se adorar tantos deuses Numa índia Tudo é Deus O gafanhoto é Deus O mosquito é Deus A vaca é Deus Isso é uma desonra Ao único Deus E pois vem as consequências Não quer me conhecer? Está do bem Não conheceu Jesus Você conhece o diabo Mas o Filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras do diabo Olha Olha a proteção Que nós temos Meu amigo Ele se assenta Se ele se assenta Ele tem todo o poder Toda a consciência Ele tem Do que está acontecendo Sabe tudo Porque com o primeiro Tsunami forte Que nós tivemos Em 2004 2005 No fim de 2004 Mexer um pouco Na rotação da terra Você não viu Que a velocidade Do tempo aumentou? Ou você não sente? Já vinha Irmãos 2000 Eu fui a primeira vez Para a Europa Estava lembrando Eu e a Liliane Gente Vai para 11 anos E eu lembro Como se fosse Você falar assim Ah o ano passado Você foi para a Europa? É Foi para a Europa Já passou Nós esperávamos Todo mundo Não é? 1998 Glória a Deus Acabar com a filosofia Daqueles que não tem Deus Ou por mais ou ruim Ou por menos ruim Sempre a democracia É a melhor coisa É verdade E quem esperava que essas convulsões No mundo árabe Acontecesse assim Acontecesse assim Repentinamente Quem esperava? É lá que começou O mundo É lá que vai acabar Acabar esse processo Que o mundo não vai acabar O mundo não vai acabar Aquilo que é redimido Não pode ser destruído Deus vai redimir o mundo Ele vai passar por sérios fatores Porque esta joia é de Deus Ele deu aos homens Esta joia O mundo é uma joia Jogada Vai lá para cima Toma um foguete Vai Você vai ver Quanto é lindo o mundo Aí Deus pegou assim E fez Fez assim Vai Olha Ele está indo assim Junto com os satélites dele Da terra 800 Nós já estamos 800 km mais longe Do que o quanto tempo Ah já está 800 km agora Você nem sente né O Japão está de cabeça para baixo E nós estamos de cabeça para cima Depende do modo que você vê não é Mas só um Deus poderoso pode fazer isso Você quer a prova do tudo? O tudo é Deus Você quer prova? Tem prova sim Ninguém aceita Jesus sem prova A fé não é uma coisa assim Ah o poste é meu Deus Olha um jogador está entrando Ah hoje eu tenho fé que nós vamos ganhar Isso não é fé Às vezes você vai apanhar ou vai empatar Depende da forma que você vê Como o rapaz tirou uma folha assim Pôs aquela taturanazinha em cima Falou olha Ela está por cima Mas se eu virar assim Ela continua a mesma coisa a vidinha dela Ela achava que estava do lado certo Porque não muda nada na perspectiva dela Ele se assenta sobre o globo terrestre Ele manda Ele manda nas nações Eu fico orando para Deus arrebentar essas nações Mesmo para o evangelho entrar Porque entrando aí é pregar o evangelho a todas as agentes Aí virá o fim desse processo Não vai se converter todo mundo não É para pregar Para servir do testemunho Para ninguém falar assim Ah eu não escutei Porque quem vai prevalecer é Jesus Aleluia 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 Vocês não precisam abrir Não abra Não abra Não abra Deus é o nosso refúgio e fortaleza Ai que medo Realmente o tsunami pode abalar até o Chile aqui perto da gente Mas nós somos tão bem defendidos Irmãos Que as nossas placas tectônicas São acho que as melhores do mundo Sabe por quê? Porque tem joelhos aqui dobrados nessa nação E tem um povo glorificando Jesus Isso que faz a diferença E Deus não destrói o justo com o injusto Aleluia Pode chegar Deus é o nosso refúgio e fortaleza Ele se assenta sobre o globo terrestre Socorro bem presente na angústia Que proteção irmão Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares E é o que acontece Muda-se a parte geográfica Nós vemos em Nova Friburgo Nós vemos nessas nações Nova Friburgo Estava aprovando a lei fora da lei federal Sobre a homofobia Então recebe a carga de Deus, meu amigo Porque com Deus não se brinca Com Deus não se zomba Deus fez o homem e a mulher A sua imagem e semelhança Ainda que as águas Rujam E se perturbem Nós não estamos vendo isso, irmão Ainda que os montes E se abalem pela sua braveza Nós não estamos vendo isso Só que é o seguinte No meio disso tudo No meio disso tudo Nós está o povo de Deus Mas eu quero dizer para vocês No meio desse capítulo Mas há um rio Cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Isso aqui é morada do Altíssimo, nego Isso aqui é morada do Altíssimo Já achou lugar para ele? Já achou lugar para esse Deus Como nós falamos no acampamento? Já achou lugar para ele? Ele não divide a glória com ninguém É para ele e somente para ele Você é o templo do Espírito Santo Deus está no meio dela Ó Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará o romper da manhã As nações sim, se embraveceram É guerra Se moveram Se levantaram O Senhor dos exércitos Está conosco É o Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde e contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Tem hora que ele tem que tomar uma providência Ou vai ou racha Aleluia Glória a Deus Sai daí Ló Sai daí Ló Que eu vou destruir Sai Ló Sai daí E aí se ele não saísse Pega a sua família e quem crê Creram poucas pessoas Não olha para trás E ó Aleluia Aleluia Ele faz cessar as guerras até o fim Da terra Ele quebra o arco e corta a lança E queima os carros no fogo É Líbia É Bahrein É Egito É as nações É o Iraque É a Pérsia No caso o Irã Que também não pode ficar brincando muito não Que logo ele leva chumbo Está aí na nossa cara Terremotos Tsunamis Fomes Nós temos 30 milhões 30 milhões Passando fome agora Você come que nem um boi gente Nesse país Você tem um clima maravilhoso É livre para louvar a Deus Mas nessa confusão toda Porque você vê E aquilo assusta É assustador gente Eu vi um carro com gente dentro Tentando bater Quebrar o vidro E o carro Indo embora Com a família inteira Cavalo amarelo está aí hein Aquele cavalo amarelo Ninguém desprovou Quero ver desprovar Porque eu também gosto das coisas É ou não é O cavalo amarelo apareceu No Egito O cavalo amarelo É o cavaleiro da morte Vai matar muita gente Eu quero que não desprovaram Pelo contrário Os próprios jornalistas Abriram Apocalipse 6 E começaram a ler Apocalipse 6 Mãos Haverá daqui pra frente Uma diferença entre o justo e o injusto Daquele que serve E o que não serve a Deus Isso é pra assustar mesmo Se você não quer Estar assustado Estar assustado Mas em tudo isso Fomes Pestes Terremotos Doenças Pragas Ele vai falar agora hein Silêncio agora Silêncio Aqui é Taibos Tem crise Aqui é Taibos Fica calminha Fica calminha Saber que eu sou Deus Que eu continuo sendo Deus Eternamente serei Deus Tenho ciência de tudo Pois Pois Eu Me assento Sobre o globo Terrestre E vou para o fim dos versículos Nós vimos Como ele é Qual o seu poder Qual o seu tamanho Agora Qual é a sua ajuda Eu não preciso explicar muito É pregação simples O 29 Essa aqui ó Dá esforço alcançado Ele dá esforço alcançado Ele multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Em qualquer área Em uma física Mental Espiritual Emocional Sentimental Os jovens Se cansarão E se fatigarão Os mancebos Certamente cairão Mas olha que maravilhoso 31 Aqui não fala Se é jovem Se é velho Se é criança São os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Subirão Com asas Como águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão É tempo De glória Para os que creem Em Jesus É tempo De glória Pode aplaudir O Senhor Pode aplaudir A tua vitória Que ela já chegou Não é Não é de derrota Não É de vitória Em todas as áreas Porque o Senhor Porque o Senhor É Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Jesus é Deus Jesus é Deus Aleluia Vai glorificando Vai glorificando Vai glorificando Esse Deus Todo-Poderoso Que te ama Está dentro de você Aleluia 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 Eu vim pregar Eu vim pregar Aquele que pode Te carregar No colo E dá A vida Eterna Aleluia 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 O Deus Todo-Poderoso Que vai vencer Aleluia 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 O Deus Que nos dá Vigor e saúde Aleluia 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 Saia dessa sua rotina E encontre esse Deus Aleluia 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 E ele te fará ver Coisas extraordinárias E será uma adrenalina Que você nunca sentiu Nem o crack Nem droga alguma Nem cocaína Qualquer droga Supera a presença De Deus dentro de nós Nenhuma adrenalina É maior do que Deus E ele está Nas suas veias Agora E quer chegar Até o teu coração Aleluia 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 Isso aqui é as promessas. Gente, o mundo vai rastejar daqui pra frente. E nós vamos voar. Se o mar não se abrir, nós vamos passar por cima andando. Irmãos, é tempo de glória. Escreve aí no seu gibi aí. Escreve no seu diário. O que a igreja vai fazer. A igreja é cada um de nós. Isso não é pra pastor, pra presbítero, pra diálogo. É pra quem crê. Não precisa ter título. É pra quem crê. É pra quem crê. Renovarão as nossas forças. Aleluia. E vou pros dois últimos finais. Que são as promessas dele. Vimos como ele é. Qual o poder dele. Como ele é grande. A ajuda dele. E as promessas dele. Está no capítulo 41, 10. Não temas. Vou repetir. Sem passar pra frente do versículo ainda. Olha pra cá. Não temas. Não temas. Ainda que o mundo se avale. Ainda que os montes mudem de lugar como está mudando. Ainda que o fogo pegue. Que você veja muito sangue no mundo. Porque estava previsto. Haveria sangue, fogo e vapor de fumo. Violência. Muito fogo a gente vê no mundo. E poluição. E hoje. Explodiu uma das. Escapou algumas coisas da usina. Nuclear. Hoje. Já há mais 50 mil pessoas. Fugiram. Não temas. Olha só. É uma categoria de viver num mundo desse. E diz assim. Não temas. Vou repetir. Não temas. Parte material. Não temas. Você não morre de fome. Você não vai morar debaixo da ponte. Você não vai passar fome. Porque está escrito que nesse tempo o povo de Deus fará proezas. Aleluia. Não temas. Olha só. É para cada um de nós, irmãos, essa promessa. Eu sou contigo. Ele não falou. Eu sou com todos vocês. Ele falou no pessoal. Eu sou contigo. 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 Aleba. Aleba. Tudo nos leva a isso. Mas não te assombres. Não te assombres. Homens desmaiarão de terror. Isso é depressão, irmão. Pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Pelo bramido do mar. Está escrito. Não te assombres. Descansa, irmão. Aleba. Porque eu sou o teu Deus. Ele está conosco. Ainda falei. Eu sou o teu Deus. Deus não é qualquer coisa, irmão. Deus não tem limite. Deus não tem princípio nem fim. Para Jesus, não há problema nenhum. Relação a ele com dinheiro. Ele mandou, Pedro. Vai lá buscar no mar. Pesca o primeiro peixe. Abre a boca dele. Paga o meu imposto e o seu. Paga o meu e o seu. Mas como que tinha aquela moeda na boca daquele peixe. Tendo milhões de peixes no lago de Genezaré. Porque ele é Deus. Ele sabe o peixe que engoliu aquela moeda. Se ele sabe aquele peixe que engoliu aquela moeda. Não vai saber dos seus problemas, meu Deus do céu. Não te assombres. Comida não tem problema para ele. Senta todo mundo. Pega cinco pãezinhos e dois peixes. Dá de comer para todo mundo. Doença não é problema para ele. Os cegos vêm. Os coxos andam. Os mortos ressuscitam. Os surdos ouvem. Não é problema para ele. Alamacha. Aleluia. Não temas. Eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Você quer um personal trainer espiritual, irmão? Quer um personal trainer especial? Especial. É ele. Ele já vai por a camisa. O calção. O tênis. A meia. E vai sair com você daqui hoje. Mas eu não posso. Eu te esforço. Eu te esforço na faculdade. Eu te esforço. Eu te esforço no seu trabalho. Eu te esforço. Eu te esforço na igreja. Eu te esforço no meio da rua. Eu te esforço dentro do ônibus. Vai acontecer coisa dentro do ônibus. Deus vai te pegar e te encher do Espírito Santo dentro do ônibus. Você vai passar vergonha. Mas vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu te esforço. Não só isso. Além de esforçar, eu te ajudo. Ai, estou cansado, Deus. Não, vamos mais. Corre mais. Quanto, Jesus? Cem metros? Não, cem quilômetros. Ai, Deus. A vida está difícil. Está difícil? Está nada. Comigo está nada. Eu te ajudo. Eu te esforço. Personal trainer. Jesus. Isso é demais. Vai na academia dele que você vai ver. Te sustento com a destra da minha justiça. Minha força. E o último. O treze. Porque eu. Ele falou. É comigo. Ó, ó. Olha aqui. Olha pra mim. Eu. Agora você é comigo. Às vezes você luta, luta, luta. Não vence aquilo que você quer vencer. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Pastor José Luiz pregou no último dia do acampamento. Ah, te vilipendiaram? Rasgaram a sua traseira pra aparecer a sua poupança pra fora, pra te envergonhar? Raparam metade da tua barba? Tudo bem. Davi falou. Fica aqui em Jerusalém, ó. Fica em Jericó. Fica aí. Põe outra roupa pra tapar a sua traseira, porque era um vilipendio. Davi tava representando Deus. Arruma aí. Deixa crescer a barba. A hora que crescer, deixa comigo. É isso que Deus tá falando. Meu amigo, faça a tua parte. Deixa acalmamento. Fica calmo. Que o negócio é comigo, não é com você. Mexeu com você? Mexeu comigo. Teu problema é meu problema. Aleluia! Aleluia! Ele tá falando que é ele, não é você. Ele, eu. O Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Te tomo pela tua mão direita. E te digo. Não temas. Que eu te ajudo. Eu te ajudo. Quero ver mais palmas pra esse Deus. É, meu amigo, aqui tem. Pelo amor de Deus. O evangelho não consiste em palavras, mas em poder e virtude, irmão. Poder, poder, poder e virtude. Tá bom demais. Eu vou embora, vou chegar na minha casa e você também. Nós vamos dizer... Eu vou embora, vou chegar na minha casa. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL